Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Anima Holding, setor de educação. Vamos ver os resultados do 3T23, começando aqui pela base anual. Vamos comparar o terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos os nove meses de 2022, janeiro até setembro e o mesmo período de 2023 e alguns indicadores e mais alguns números. Tem bastante coisa, então vamos começar. Primeiramente, a margem EBITDA estava em 29,1% no 3T22, terceiro trimestre de 2022, passou para 29,4%. Um ganho de 0,3% margem bruta passou de 58,3% para 60,4%. Ganho de 2,2% e a margem líquida de menos 5,2% para menos 3,2%. Um avanço aqui de 1,9% já que saiu de um número negativo para um número menos negativo. Já a receita líquida passou de 905 mil para 940, um ganho de 3,9%. Lucro bruto, 527 mil para 568, ganho de 7,7%. EBITDA, 263 mil para 276, ganho de 4,9%. E o prejuízo aqui saiu de menos 46 mil, menos 46,7 para menos 30,2%. Um ganho aqui de 16,5 mil de avanço de um número negativo para um número menos negativo aqui. Redução no prejuízo, 35,3% ali, menos 35,3% em relação ao prejuízo aqui do 3T22. Então, o que nós vemos de progresso aqui? Nós estamos vendo redução no prejuízo, estamos vendo leve ganho de receita, estamos vendo um leve ganho, ganhos bem modestos aqui, porém a gente vê progresso. A gente vê aqui ganhos na receita, lucro bruto, EBITDA e vemos a redução do prejuízo. Apesar de ainda estar no prejuízo, houve a redução, ok? Então, vamos ver aqui 2T23 contra o 3T23. A margem EBITDA saiu de 28,4% para 29,4%. Ganho de 1 ponto percentual. Já a margem bruta passou de 54,7% para 60,4%. Ganho de 5,7 pontos percentuais e a margem líquida de menos 10,9% para menos 3,2%. Avanço aqui de 7,7 pontos percentuais, apesar de ainda no negativo, ok? Vamos ver a receita líquida. Saiu de 932,4 mil para 940. Um leve ganho de 0,9%. Lucro bruto, 510 mil para 568. Avanço de 11,3%. E EBITDA, 265 mil para 276. Ganho de 4,3%. E o lucro aqui, no caso prejuízo, saiu de menos 101 mil aqui de prejuízo, menos 101,8 para menos 30,2%. Novamente aqui, um avanço na redução do prejuízo, uma redução de 71,5 mil aqui, ou 70,3%. Também vemos progresso aqui na base trimestral. Estamos vendo aqui leve ganho de receita, ganho aqui no lucro bruto também e EBITDA aqui nas margens também. Margem EBITDA, avanço. Margem bruta, avanço. E a melhora no prejuízo. Então, estamos vendo aqui progresso nas duas frentes, tanto aqui na base anual quanto aqui na base trimestral. Então, vamos ver agora aqui os nove meses pra ver se desempata. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante pra relevância do vídeo aqui no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado. E vamos continuar. Nove meses agora, ok? Janeiro até setembro de 2022, mesmo período de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA, 31,2% para 29,7%, que era de 1,5 pontos percentuais. Margem bruta, 60,3% para 60,6%. 0,3% de ganho. Margem líquida, menos 8% para menos 7,4%. Um leve avanço aqui de 0,6% já que ainda estamos no prejuízo, ok? Vamos chegar lá. Receita líquida de 2,7 bi para 2,8%. Ganho de 4%, sempre importante ganho de receita. Lucro bruto, mesmo que ela esteja ainda se recuperando dos prejuízos, o ganho de receita ajuda a elevar ou manter o valor das ações. Se a empresa vai perdendo receita e aumentando o prejuízo, aí é um caso perdido. Mas aqui a gente vê algumas coisas boas realmente. Esse ganho de receita, o prejuízo diminuindo. Vamos continuar então. Lucro bruto, 1,6 bi para 1,7. 4,5% a mais, 74 mil aqui a mais. EBITDA, 847,6 mil para 839. Uma perda aqui de 1%. E já o lucro aqui, no caso prejuízo líquido, de menos 218 para menos 209. Uma perda aqui de 4,1%. Então aqui a gente vê também alguns avanços na receita. Vemos aqui o lucro bruto também com uma certa melhora. Porém, um ponto aqui bem negativo é a queda desse 1% aqui no EBITDA. E também vemos aqui o prejuízo aqui já não reduziu tanto, observando pelos 9 meses. Um ponto muito interessante que eu ia comentar mais para frente, mas acho pertinente comentar agora, já que estamos vendo aqui essas diferenças ou evoluções aqui dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Há uma diferença aqui, parece que não é tão grande. Porém, temos que fazer uma projeção aqui. Com aquela da Selic, há previsões de melhora para a economia. Porém, para fechar o semestre, vamos aqui observar por semestres, para o 2S, é importante sempre comparar semestres iguais. Primeiro semestre com primeiro semestre e segundo semestre com segundo semestre, em função de sazonalidade. A gente pode comparar também semestres diferentes, o par com o ímpar. Mas, observando aqui, para o segundo semestre 2023, superar o segundo semestre 2022 aqui na receita, vou falar só da receita porque o lucro ali está com prejuízo, então não vou nem mencionar agora. Nós estamos precisando aqui, vamos pôr a fórmula, precisamos de 809.000. Aqui de novo, aqui 2S23 menos o 2S22, nós precisamos de 809.000. Aqui o 2S23 não está fechado ainda, tem apenas 3 trimestres aqui, ainda falta 1 trimestre, o 4T23, para fechar aqui o 2S23. Porém, nós precisamos que esse último trimestre traga uma receita de pelo menos 810.000, para superar o 2S22, ok? E para superar aqui a receita no segundo semestre, para superar aqui o primeiro semestre 2023, o primeiro semestre do ano, nós precisamos de 946.000. Então, nós estamos verificando que há um trimestre aí bem desafiador pela frente para conseguir superar em termos de receita. Nem estou falando dos lucros em função dos prejuízos aqui, porque o mercado não é fã de queda de receita, ok? Então, para que a ação aí tenha uma ótima performance, a receita precisa subir e estes números precisam melhorar. Nós vemos aqui 2021, primeiro semestre, a pandemia obviamente atrapalhou bastante, né? Vamos ver aqui antes da pandemia, 1S2020, aqui 2S2019, 613.000. A receita aumentou bastante de lá para cá, estamos vendo aqui, mesmo durante a pandemia, a receita aumentou, porém as dificuldades que as altas taxas de juros trazem, acabam aí complicando, trazendo mais despesas, o financiamento aí, a dívida fica tudo muito mais caro, além de outras dificuldades também, né? Acesso ao crédito, tudo mais, taxas mais elevadas. Então, a gente vê que houve ganho de receita. A receita que atingiu um pico aqui, 1,812, aqui superou de novo 1,886, 1 bi aqui, ok? 1,886, porém, não é que a receita está baixa agora, né? Que a receita aqui cresceu bastante de 2020 para 2022 aqui, e mesmo 2023, a receita cresceu bastante. Então, agora é importante, né? Mesmo que a receita não cresça tanto, é importante que ela comece a dar lucro. A gente já viu aqui alguns avanços, ela está começando aí a reduzir o prejuízo, porém aqui, observando pelos nove meses, os avanços não foram tão grandes assim, ok? Por isso que eu achei importante já observar ali os semestres. Vamos continuar aqui agora. Receita líquida, 12 meses, 3,6 bi. Prejuízo, 93,3 bi. Margem líquida negativa, menos 2,5, em função do prejuízo. Lucro por ação, 3T23, 7 centavos aqui de prejuízo. Nove meses, 2023, 52 centavos de prejuízo aqui por ação. E nos 12 meses, 23 centavos de prejuízo por ação. Valor da ação, 3 reais e 77 centavos, com base no último fechamento em relação a este vídeo. PL 12 meses negativo, já que estamos com prejuízo aqui. Últimos 12 meses, PL menos 16,32. PVP, 0,6. Valor patrimonial por ação, 6 reais e 32 centavos. Ou seja, estamos pagando aqui 3 reais e 77 centavos. Está bem descontada por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 6 reais e 32 centavos. Ou seja, o múltiplo aqui é 0,6. Está com desconto. Por que está com desconto? Porque não está dando lucro. É importante que ela volte a dar lucro. Ou que vá reduzindo o prejuízo e o mercado enxergue que ela está fazendo progresso. Aí a tendência aqui é isso aqui aumentar e ficar acima de 1. Aí quando ficar acima de 1, já não tem mais desconto. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23. Não houve variação. Número de ações também permanece o mesmo aqui. Valor de mercado, 1,5 bi. 100 dividendos nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido no trimestre foi de menos 160 mil. E tem um prejuízo acumulado de 209 mil aqui. Dívida aqui, alavancagem. Temos a dívida líquida de 4,1 bi. Com o EBITDA últimos 12 meses de 962 mil. Estou utilizando aqui a fórmula simples da dívida líquida com o EBITDA. Que dá uma alavancagem de 4,3. Porém se você observar aqui pelo relatório da empresa. Nós temos aqui a dívida líquida. Temos a dívida líquida ajustada excluindo IFRS 16. E temos a dívida líquida ajustada aqui incluindo IFRS 16. Estou utilizando essa aqui porque eu acho importante considerar o pior cenário. Então aqui está a dívida mais alta. Eu vou utilizar a dívida mais alta considerando a pior das hipóteses. Dá uma alavancagem de 4,3. Que é uma alavancagem bastante alta. Aqui em relação ao patrimônio líquido. A alavancagem está em 1,6. Dívida líquida 4 bi. Com o patrimônio líquido 2,5 bi. Então a alavancagem é 1,6 vezes. Já aqui na parte de custos. Nos 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. Vamos ver que a receita estava em 2,7 bi. Aumentou 4%. Ok? 109 mil aqui a mais. Porém nós tivemos aqui aumento de custos também. Os custos aumentaram aqui 3,2%. Não é um aumento tão elevado. Somando aqui custos e despesas operacionais. Houve um aumento de 88 mil aqui. Porém houve ganho aqui na equivalência patrimonial. E o resultado financeiro líquido melhorou aqui. Passou de menos 617 para menos 551. Então houve progresso aqui. Ok? A receita aqui aumentou pouco. Porém os custos aqui. Estas despesas aqui nos 9 meses de 2023. Somando estes 4 itens aqui. 9 meses de 2023. Nós temos menos 2,9 bi. E aqui somando também em 22 temos também 2,9. Uma leve diferença aqui de menos 2,9 e 28 para menos 2,9 e 46. Eu não coloco os totais aqui. Ok? Que é pra não confundir com a demonstração de resultados. Ok? Tem também impostos ali pra serem incluídos. Então aqui é só pra ter uma noção da variação da receita. E pra onde é que vai a receita. Porque a empresa está com prejuízo. Somando estes itens com a receita. Estamos com menos 119 mil aqui. Então já deu prejuízo. Observando aqui menos 209. Você tem impostos aí. Então isso aí acaba aumentando. Aqui é apenas uma demonstração de pra onde é que vai a maior parte da receita. Então só observando aqui resultado financeiro líquido também super elevado. Se nós tirarmos o resultado financeiro líquido. Sobram aqui 431 mil nos 9 meses 23. E se nós tirarmos aqui também resultado financeiro líquido. Aqui nos 9 meses 22. Tem uma sobra aqui de 407 mil. Quando você joga o resultado financeiro líquido. Aí ele vai pro negativo. De novo aqui. Você pode ver aqui embaixo. 431 mil aqui de sobra. Você joga o resultado financeiro líquido. Então já foi ali. Menos 119. Ou seja. Isso aqui em função de altas despesas financeiras. Alavancagem elevada. Eu comentei que é melhor considerar aqui o pior cenário. Da dívida líquida aqui. A dívida líquida ajustada. Incluindo IFRS 16. Que eu estou usando aqui a mais elevada. Que é pra justamente setembro de 2023. Que é pra considerar o pior cenário. Então a gente vê que isso reflete realmente aqui no resultado financeiro. Então a empresa aqui precisa aumentar a receita. Ah, mas a receita já aumentou bastante de 5 anos pra cá. Ok. Então aí tem que reduzir custos. Se não aumentar a receita. Ou aumenta a receita, reduz custos. As despesas aqui são bastante elevadas também. As despesas operacionais. E o resultado financeiro aqui. Está perdendo bastante dinheiro aqui com despesas financeiras. Então estes são os itens que estão consumindo aí o lucro da empresa. Eu nem coloquei impostos aqui. Sem os impostos já está consumindo todo o lucro. Toda a receita da empresa já está ficando aqui. Ok. O lucro operacional está ficando tudo no meio do caminho aqui. Vamos ver então um pouco do histórico da ação aqui. Ao longo do ano. Ela começou o ano valendo. R$3,80. Com base na última cotação R$3,75. Que vale a uma queda de R$0,05 por ação. Ou menos 1,3%. Já observando um ano atrás. Ela estava sendo cotada a R$5. Com base na última cotação R$3,75. Uma queda de R$1,25. Ou menos 25%. Vamos ver aqui um pouco do gráfico também. Vamos lá no comecinho do ano aqui. 2023. Bem aqui. Basicamente onde está agora. Então não houve progresso aí. Ainda mais considerando que não há pagamentos de dividendos. Então quem comprou aqui em janeiro. No começo do ano. Se posicionou por aqui. Não conseguiu ter lucros. Ou avançamentos que tenha vendido aqui em alguma dessas altas. Mas quem comprou e segurou. Está aí no mesmo lugar. A bolsa cresceu bastante este ano. Ibovespa está avançando bastante. Então. Mas nem todas as ações estão aproveitando. Elas passaram a subir aqui a partir de abril. Já antecipando a queda da Selic. Porém. Para as ações subirem e se manterem nas altas. É importante que os resultados sejam bons. A Selic aí. Notícias boas do mercado. Pode vir muita gente no fluxo. Pegando carona. Só que nem todo mundo vai ficar lá em cima. Se os resultados não forem bons. Torço muito para a Anima aqui. Holding para melhorar. Quer educação. Ainda mais estou de educação. Torço muito para que melhore. Mas nós temos que. Estamos na bolsa. Nós temos que olhar números aqui. E deixar os sentimentos do coração um pouquinho na gaveta. E entender os números. Ok. Gosto da empresa. Torço para o sucesso da empresa. Mas eu estou observando números aqui. Vamos olhar então um pouco mais além. Antes da pandemia. Ela estava valendo R$7. Bateu a máxima aqui. 2020. Antes da pandemia. É importante notar que. Antes da pandemia. Muitas empresas tiveram essa alta expressiva aqui. Ok. E muitas empresas que nem tinham motivo. Para ter essa alta expressiva. Algumas empresas tinham sim motivo. Para terem uma alta expressiva. E quando tem essa euforia no mercado. Todo mundo vai pegando carona. Vamos ver os números dela. Como é que estavam aqui em 2019. Para entender se houve justificativa ali. Para aquela alta. Ou se foi realmente surfando aí. Os ventos da bolsa. Os ventos favoráveis da bolsa. 2019 estava com prejuízo aqui. Então a gente já vê. Que teve um leve ganho de receita. Aqui de 7.2%. E aqui teve. Vamos por semestre. Porque fica mais fácil ainda. Identificar exatamente. Onde é que começou ali a euforia. Aqui ó. Primeiro semestre de 2019. Ela estava com receita de R$567.000. Arredondando aqui. R$568.000. E estava com lucro. E no segundo semestre. A receita aumentou. Porém ela já estava com prejuízo aqui. Então já era um sinal de alerta ali. Que não justificava. As ações subirem aqui. No segundo semestre. De 2019. Aqui ó. Pegando aqui ó. 2019. Ok. Aqui mês 10. 9. 10. Ela passou a subir aqui. Então já não justificava. Vamos ver ali por trimestres. Então. Para ver mais ainda. Se tinha algum motivo. Porque nós temos que observar sempre os resultados. Tomar cuidado com essas ondas aí. Que vão chegando na bolsa. E todo mundo começa a comprar um monte de coisa. Porque está subindo. Onde eu estava assistindo um documentário aí. Sobre investimentos. E o pessoal. Quando tinha o pessoal do chão. Lá. O trading floor. O pessoal ficava lá no chão. Com o telefone. Negociando commodity. Um monte de coisa. E estava aquela loucura lá. A gente lá em Chicago. Gritando. 50 centavos. E alguém lá. O que é que está 50 centavos? Então a gente tem. A gente reproduz esse comportamento na bolsa. De ver todo mundo comprando alguma coisa. Todo mundo vai querer comprar também. É feito manada. Cuidado com isso aí. Então aqui ó. 2019. Aqui. 30 do 9. 31 do 12. Aqui é o 4T19. Aqui é o 3T19. Nós tínhamos aqui ó. Aumento de receita. Porém. O prejuízo estava aumentando aqui. Então a gente vê aqui 2019. O primeiro trimestre aqui foi bom. Só que o segundo já deu prejuízo. Aqui a receita aumentou 1%. Porém já deu prejuízo aqui. Aí no terceiro trimestre de 2019. Ela teve ganho de 2.9% aqui de receita. Porém. Com prejuízo de novo. Então a empresa começa a dar prejuízo. Mas aumentando receita. É importante entender por que deu prejuízo. Claro. Porém já é um sinal de alerta. E com uma empresa que começa a dar prejuízo. Você observar uma alta dessa aqui. É um pouco complicado. Então temos que tomar cuidado com isso. Mas a boa notícia é que ela subiu tanto. Que quando caiu com a pandemia. Ela voltou para onde ela estava antes da montanha. Então. Mas quem comprou aqui em cima. Teve chances aqui de vender as ações aqui em 2020. E uma outra chance aqui em 2021. Aqui no meio de 2021. Foi quando a Selic estava atingindo as máximas. E as ações passaram a despencar. Na maioria aí na bolsa. Passaram a despencar com a alta da taxa de juros. Juros sobem. Ações descem. Investidores migram para outros tipos de investimentos. Renda fixa. E as empresas vão sofrendo com altas taxas de juros. Financiamento fica mais caro. Crédito mais caro. Mais despesas financeiras. Economia em geral sofre mais. Isso reduz as receitas das empresas. Porque é menos dinheiro aí circulando. Maior inflação. Então o dinheiro fica mais curto. Então é importante prestar atenção nesses detalhes todos da economia. Para fazer esses cálculos. Essas projeções aí. É muito importante realmente. Obviamente ficar de olho nos números. Então o que nós observamos. E analisamos tudo aqui. Nós precisamos. Que as despesas. Os custos diminuam. O resultado financeiro melhore bastante. Porque a receita está boa. Está com bastante receita aqui. Porém é importante ir ao controle dos custos e despesas. Para que sobre dinheiro para a empresa. E para o investidor. Nós temos que pensar aí também. Investidor tem que pensar no investidor. Porque a empresa é ótimo. Toda empresa está pensando em lucro e tudo mais. Só que nem toda empresa paga dividendos. Por exemplo também. Então nós como investidores. Como traders. Nós temos que pensar em nós também. Então é isso que eu tenho para dizer. Em relação a Anima. Se você gostar. Por favor curta o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Desejo sucesso para você. Sucesso para a Anima. Para todo mundo. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.